Fala pessoal, eu sou o Douglas Fala pessoal, eu sou a Carla E sejam bem-vindos ao Casal Shinobi E hoje vamos reagir ao luto do Gai vs Madara O brabo do Gai E não se esqueça de se inscrever no canal Bora pro vídeo O Gai está aqui? Gai sensei Você tem determinação, pode Mas é tudo que tem Agora, até que o Naruto volte pra cá Temos que ganhar o máximo de tempo possível Muito bem, vocês ouviram ele? Vamos nessa! É hora do contra-ataque Eu vou fazer o primeiro ataque E a hora que ele baixar a guarda, vocês atacam Porra Tenho que terminar isso agora Esta é a parte complicada O nosso avô Matrofé, sim Então, já terminou? Gai sensei Obrigado, Lin Essa foi por pouco Gai E agora, o que vai ser? Não é possível realizar tudo o que desejamos Isso não é Só uma amostra de bravura Este é o fim da Mesta Verde Essa luta Tipo Mostra que sempre fala Tipo, no anime todo Que o esforço físico Supera o ingênuo nato Tipo assim, tá ligado? Mostra o Rock Lee e o Gai são exemplos fortíssimo disso Com certeza Com certeza De que o esforço pode superar Tipo assim, muito além do natural É Claro que tipo, no clássico Eu acho que a luta do Gara contra o Rock Lee Muito injusto Resultado É Que mostrou, tipo assim O Rock Lee como Um cara esforçado Muito mais Que a época do Gara foi Do Gai foi E tipo A luta tinha mostrado Tipo, com o esforço físico A lição que ele mostra Que o Pode vencer do natural, né? Seu esforço Mas tipo Foi a luta do Rock Lee vencendo O Gara superior Superior Mostrando que o esforço Realmente estava ganhando do natural Mas no final foi aquele O resultado do Gara vencendo É E E tipo E mostrou que Mesmo que você esforçando o máximo que você der Você não vai superar do natural Ah, mas também tinha que ir, né? Porque o O Gai O Gai não O Rock Lee O Rock Lee Ele não tinha Chakras assim Igual os outros É tipo Ele tinha e tem o suficiente Como o humano normal Ele tem o suficiente Como o humano normal Isso aí Ele não tinha O Chakras tipo Os outros personagens Pra poder Se ele tivesse Ele poderia Ter chance de ganhar Talvez Ei, eu Essa luta é que o O Gai faz morre? É Temos que De connoia Porque é hora da besta vermelha emergir Aqui está bem nisso Daya sensei Não me diga que vai abrir o portão da morte Não pode fazer isso Ninguém quer que você vá tão longe Isso Vai acabar com a sua vida Mas é o que eu desejo Daya sensei Daya sensei Chegou mesmo a hora Lee Não me olhe desse jeito Já está na hora Sente-se lá atrás e aproveite Pura do dia de água Mãe Os oito botões internos Os oito botões internos Abra De qualquer jeito Essa será a sua última batalha É verdade Mas estas folhas não estão caindo Por um motivo qualquer Resista de uma vez Primeiro golpe A pressão No ramo Não acredito que cheguei a esse ponto Mas É o meu verdadeiro sonho Vai se tornar realidade Agora entendo Que seja Fiquem pronto Que bom Que bom Que bom Como vai ser o que tem O bichinho é bruto na quieta também, tá? Este é... E eu estou... Morto? Esse é o mundo da sua mente Quem é você, velhote? Meu nome é Hagoromo Otsutsuki O fundador do Ninshu O sábio dos seis caminhos O quê? O cara que criou o Ninshu? Otsutsu, eu tenho muitas perguntas pra você Primeiro, você deve escutar o que eu tenho a dizer Como reencarnação de Asura Também é seu dever Asura? Do que você está falando? Permita-me explicar tudo desde o começo Minha mãe Kaguya Otsutsuki Veio a sua terra de um lugar muito distante Ela veio colher o fruto da árvore divina Ela comeu o fruto e adquiriu seu poder Então, Kaguya teve dois filhos Um deles Fui eu Nós lutamos com a Descaudas A encarnação da árvore divina Para redimir os pecados que nossa mãe deixou pra trás Selamos a Descaudas dentro de mim A árvore divina havia enlouquecido E estava tentando retomar o fruto que havia sido tomado dela Então, o tempo passou E eis que finalmente eu tive dois filhos Eu chamei o mais velho de Indra E o mais novo eu chamei de Azura Cinei aos dois sobre o Ninshu E uma grande diferença entre eles Tipo, o Hidra Tipo, a reencarnação são todos Tipo, o Madara O Sars, tá ligado? E o outro é o Hashirama Naruto Tipo, que eles são rivais Tipo, até o final da Guerra Nínia Até o ano acabar As reencarnações sempre foram esse lado E sempre foram rivais, né? Isso aí O Chakra herdado por um deles Era bem forte Enquanto o do outro era muito fraco Azura nunca parecia ter sucesso em nada E não conseguia fazer nada sozinho Por isso Ele sempre se esforçou E dependeu da ajuda de seus alírios Eles também responderam ao chamado de Azura por ajuda O que criou a harmonia O Indra era um verdadeiro gênio Ele podia fazer qualquer coisa sozinho E sentir orgulho em como ele era diferente das outras pessoas Já por outro lado Então Vendo como Azura vivia Eu tive um vislumbre de uma nova possibilidade Confiei o ninchu ao Azura O Indra não aceitou E assim Começou uma longa, longa batalha Seus Chakras nunca desapareceram E com o passar do tempo eles reencarnam Naruto Você era a reencarnação de Azura Você entende? E a atual Reencarnação do Indra É... Sasuke As células do Chakra do Indra estão no Sasuke Chakras dos meus filhos se moveram De Hashirama e Madara pra vocês dois Então, velhote Você ficou esse tempo todo vendo seus filhos lutando um contra o outro? Acho que podemos dizer que sim Oito caudas? Por que está dentro de mim? Oito puxou Uma parte de Shukaku Calma, Iaru Falta, Iaru Ele sabia que ainda faltavam alguns poderes das bestas Você esqueceu? Você tem recebido Chakra de outras fontes além do Shukaku e Gyuki há algum tempo Tem razão As outras bestas compartilharam seu Chakra comigo antes Como você espera que essa batalha termine? Eu não entendo realmente Essa coisa toda De reencarnação do Asura Eu sou muito burro mesmo Mas eu sei o que significa ter amigos E eu quero proteger isso Então essa é a sua resposta Sim Eu gostaria de confiar meu poder a você Naruto e Sasuke Isso cabe a vocês O Sasuke não é meu irmão de verdade Mas sei que podemos chegar a um acordo Afinal, nós somos grandes amigos Agora Levante seu braço dominante Não tenho escolha Além de usar o Yakai Sekai Eu vou ser o homem mais forte do Kumi Sim Continue dançando É agora Não existem Muitas pessoas capazes de me fazer sentir uma agulha de ameaça Não existem É esse incrível Não existe outra palavra para descrever Oh Olá, nós temos que te dar uma agulha de ameaça Não há agulha de ameaça Ok Uma agulha bareçada Já está E aí O que é a Agulha? Vem a agulha de ameaça Finalmente Aquele foi o golpe final do Gai. Ai-Sensei! Eu aguentei. Agora já chega. Essa vitória é minha. Naruto Uzumaki. Eu sinto que posso mudar tudo agora. Não há tempo. O cara é monstro. É verdade. Isso é diabo, cara. Cara, essa luta é demais. O sentimento que nós sentimos quando vemos a primeira vez. Nenhum sentimento que tem do Rock Lee para esses Gara. Do clássico. Tipo, na minha opinião, lógico. O Gara nunca teve chance com o Gara. Com o Madara. Nunca, nunca. Tipo, o Madara jogou o jogo dele. Tipo, foi no Taijutsu. O Madara também. E igual, tipo, o que eu entendi foi. Quando o Madara falou que declarou o ninja mais forte. O Gai. Não foi o ninja mais forte ao todo. Foi no Taijutsu. Lógico que o Madara, se você fosse no Taijutsu ali, contra o Gara, não teria chance. Não adianta. O cara que invoca aquele... Esqueci aquele bicho lá agora. Mas vocês sabem o que é. O cara que cria, pô, tem a mente dele no Madara, mano. Um dos psicólogos que bate de frente com o Hashirama. Um dos psicólogos que bate de frente com o Hashirama. O Gai nunca, lógico. Foi uma luta incrível. O Gai mostrando que o esforço... Mostra até onde chegar o esforço de uma pessoa. Ele, tipo, foi mais pra poder dar tempo pro Naruto e Sasuke chegar, né? Mas, tipo, é... Tipo, o mundo que der a morte, lógico. O Gai nunca teria a chance. Pelo fato, tipo, de ele ser, tipo, o Kuririn no Dragon Ball. Kuririn, ele é o humano mais forte. Dragon Ball, lógico. O humano mais forte é o Kuririn. Tipo, mas o Kuririn quer ganhar do Goku. Ou do Vegeta. Não tem como. É uma coisa que não tem como. Então, é tipo assim. Tipo, essa luta foi tipo isso. O humano versus um deus. Entendeu? E, na minha opinião, lógico. E, pra mim, é assim. O Madara, o... O Gai fez uma luta incrível, lógico. Mas, nunca teria a chance contra o Madara se fosse no Ninjutsu. É verdade. Eu achava que o Gai ia morrer, mas, graças a Deus, eu não tinha. Até porque ele é limitado essa técnica dele, né? É. Tipo, se fosse o Eddensei. Se fosse limitado, aí o Gai podia dar uma luta boa e ter a morte. Mas, tipo assim, depois dessa luta, ele não pode usar o portão de novo, né? Cara, tipo, é... Depois dessa luta, no Goruto, mostra que ele ficou ali. Tipo, ele usa a cara de roda, né? Eu acho que o corpo dele não aguenta mais esse nível de poder. Até porque ele não tem mais ou menos um porte físico do que antes. Não, porque, tipo assim, quebrou muitos, muitos ossos dele, né? Se não fosse que ele fosse salvado, ele não era. E como ele já era mais, tipo, meio que mostra ele mais de idade, né? Isso. Então, assim, é mais difícil de... Sarrar, assim, ficar de idade. Então, ele não poderia usar de novo. E, tipo, coisa também que eu não vi nada que podia passar foi o Rock Lee superando o Gai, né? A gente tinha a questão de abrir no oito portais e continuando ali, mas além, né? Com certeza, eu teria que ter visto mais sobre... do Rock Lee. Cara, e... Infelizmente, o Gai acabou com essa técnica, foi... Nós vimos alguém usar oito portais, né? Todo mundo teve a ver isso, o último portal da morte, e sobreviveu pra contar a história. Foi o que o Gai fez. Usou, não morreu e veio contar a história. Muito foda, eu dou nota 10. Nota 10. Gai é muito foda, velho. Ele lembrou do pai dele naquela hora, né? É, que criou esse portal. Foi o portal do Nino. Foi ele que o pai dele que conseguiu. A pergunta que não quer calar. Quem é o pai do Rock Lee? Boa pergunta. Muita boa pergunta essa. Essa é uma pergunta assada. Essa é uma pergunta que todo mundo sempre fez, né? Porque não mostra o pai do Rock Lee. E o Rock Lee é igualzinho ao Gai. E... O Gai é o que? E o pai do Gai também, igualzinho. Então, o Gai... Vai escapar de... Gente, muito foda. E foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar se você quer que a gente reage algum vídeo. Valeu! E aí, tchau! E aí, tchau!